Salve, amigos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A conspiração das árvores. Explicando The Monument Mythos. Acho que é assim que fala, cara. Eu sou péssimo em inglês. Bom, é de um canal também que eu não conheço. O nome do canal... Na verdade, eu conheço sim. O nome do canal é Pomba Atômico. Desculpa, eu já vi um vídeo desse canal sim. Foi sugerido na live que eu fiz a última com vocês. Eu tô falando isso toda hora pra vocês, gente. Todo vídeo é porque realmente tem muito vídeo que vocês pediram na live. Mas não se preocupe que esse daqui é um dos últimos. Ainda depois desse daqui vai ficar faltando dois que me pediram na live, tá bom? Esse vídeo aqui é um pouquinho longo. Ele tem 36 minutos. Eu vou ver com vocês. E vou tentar dar a minha consideração sobre o que pode ser esse daqui. Eu não sei exatamente do que se trata. A não ser que é sobre conspiração das árvores e as árvores daqui em que aspas. Não sei se é alguma coisa daquele tipo, daquele vídeo que eu vi esses dias sobre o iceberg de histeria coletiva. Não sei se é algo nessa pegada, mas bora ver aqui pra poder entender melhor. Beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Em 1960, uma equipe de antropólogos da Universidade de Chicago e de Istambul descobriram uma estrutura peculiar localizada sobre o ponto mais alto de um conjunto de montanhas que formam os montes Tauro, a nordeste de Urfa. Os estudos realizados no local, que se iniciaram em 1964, concluíram que não havia possibilidade da colina ter sido gerada naturalmente, e por causa disso, logo foi deduzido que o terreno se tratava de um antigo cemitério bizantino abandonado. Diante dessa explicação, foi apenas durante os anos 90 em que outro grupo de arqueólogos iniciaram, de fato, o processo de escavação que perdura até hoje. Porém, dentre algumas rochas e restos de minerais, o diretor alemão Klaus Schmidt identificou alguns fragmentos no local que não só eram evidências de uma possível civilização mais antiga, mas que serviam como chave para confirmar que aquela estrutura se tratava de um templo com mais de 11 mil anos de idade, sendo o monumento humano mais antigo já catalogado por especialistas. Eu sei que pode parecer que eu contei toda essa história só para te fazer perder tempo, mas para para pensar só um pouquinho nisso. Há mais de 11 mil anos, em um período quase pré-histórico, existia uma civilização que antes das pirâmides e das estátuas clássicas que a gente conhece, já produziam seus próprios marcos geográficos importantes. Eu estou dando destaque para isso porque toda essa situação me fez pensar uma pergunta que é por que nós humanos construímos monumentos? Eu não sei dizer se existe uma resposta concreta para isso, mas o fato é que essas gigantescas construções que fazemos possuem um sentido que vai muito além da estética. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro possui um motivo para estar no local onde ele se encontra que é muito maior do que simplesmente o fato de ficar bonitinho com a paisagem. Um monumento possui um sentido que é principalmente político, geralmente focado nos valores e práticas de um local, ao mesmo tempo que sacramento significado dado pela pessoa que planejou colocar ele ali. O Cristo Redentor está bem ali de braços abertos como um sinal de boas-vindas aos milhares de visitantes que chegam no Rio de Janeiro. Mas é óbvio que não é só isso. A estátua também foi planejada como uma mensagem religiosa ao mundo, como um texto que diz Vejam só o resto do mundo. O cristianismo domina o Brasil. Mas no final das contas, o monumento é isso. Um texto. Um texto caríssimo primordialmente associado ao poder e a capacidade de fazer com que valores antigos se tornem novos e representar opiniões passadas como se fossem de todos. É por isso que nós fazemos monumentos, para idolatrarmos nossos próprios mitos. Lembrando que o foco principal desse vídeo é a primeira temporada dessa série presente no canal do Alex Cansas. Se tu tiver interesse, eu vou colocar o link no comentário fixado aqui embaixo. Dito isso, pode continuar à vontade. A série começa com um vídeo chamado Liberty Locker, também traduzido como Perseguidor da Liberdade. E dentro do seu próprio contexto, parece ser um trecho de um documentário arquivado com foco na história sobre a estátua da liberdade. E aqui nós comecemos por um áudio gravado durante o ano de 1889, durante uma entrevista com o escultor original da estátua, que foi o Sr. Frederic Auguste Barthold. Sim. O aspecto mais complicado da construção foi o pedestal. Pelo fato da estátua ter sido planejada para ser um presente, um embaixador americano nos encorajou a seguir o pedido do presidente Grant. Nós concordamos, e a cada mês recebemos vários pedidos de tamanhos para o pedestal. E depois de quatro anos, os pedidos para mudança de tamanho para o pedestal finalmente acabaram. As pessoas sempre me perguntaram do porquê do pedestal ser tão maior que a estátua. Tudo o que eu dizia era... Pergunte aos americanos. Em seguida, nós pulamos um pouquinho no tempo, dessa vez indo para o ano de 1949, um ano em que a estátua acabou passando por uma reforma bastante cara para o governo americano, muito provavelmente para consertar os estragos ocorridos durante a Black Tom, que foi um atentado ocorrido 33 anos antes, no bia de Jersey City, que causou uma explosão tão potente que um terremoto de quinto grau foi sentido pelos moradores das proximidades. Além de vários destroços que atingiram a estátua e causaram danos de uma forma significativa o suficiente para tornar proibida a visitação de turistas sobre a tocha, por mais de dois séculos. De todo modo, o vídeo que a gente vê em seguida se trata da apresentação da planta oficial da reforma, que havia sido aquivada por 36 anos. Nossa, essa música antiga, medo, é, mano. Está medonha, mano. É realmente o pedestal é maior do que a estátua, mano. Caraca. Estou entendendo, é poxa nenhuma. Stairs é a escada, né? E então é aqui que a gente começa a perceber que tem alguma coisa extremamente errada com esse documentário e com a própria estátua. Já que na capa da planta nos é informado o título, o número de série e principalmente o motivo da mudança, que é explicado como, abre aspas, fornecer a entrada para sustento e instalar motores para auxiliar na eventual partida. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a estátua da liberdade não é um foguete que precisa de motores para uma possível partida. Com o decorrer da apresentação, a gente consegue ter uma boa noção de que tipo de estrutura estava sendo planejada com melhoria para a estátua. Como, por exemplo, os motores ligados a um eixo que ativa uma sequência de rodas que fica logo debaixo da base superior do pedestal, além da instalação de um dreno e de depósito de dejetos, o que é muito esquisito por si só, já que visivelmente haviam planos para acrescentar uma nova entrada em uma nova sequência de escada em um setor quase que secreto no local. O que levanta a pergunta mais óbvia logo de cara, para que uma simples estátua ia precisar de tudo isso? Durante o último momento do trecho, nós temos uma breve noção do ponto de vista de algumas pessoas que trabalharam no local, ou que ao menos passavam pela ilha de Elis. Como, por exemplo, no verão de 1954, quando milhares de imigrantes que chegavam, ela estava sentindo o odor muito forte enquanto passavam por ali, muito provavelmente quando chegavam de navio nas docas que ficam nas proximidades. Logo, a gente disputa o depoimento de uma imigrante italiana chamada Eleonora Abramanti, que nos confirma algumas coisas bem interessantes, sendo a primeira delas o cheiro horrível do local, que ela descreve como o odor de carne podre, como se fosse um matadouro. Ela, muito provavelmente por morar na região costeira de Nova York, chega a dizer ter visto durante a noite várias pessoas sendo levadas em fila por policiais até o pedestal da estátua. Todas essas pessoas estavam ali sem questionar nada, porém apenas os policiais saíam do local, enquanto no dia seguinte o cheiro podre ficava ainda pior. É, eu acho que agora já deu pra ter uma boa noção de que tipo de loucura a gente vai lidar no decorrer dessa série. E esse vídeo é uma boa entrada, já que ele é bem fácil de ser compreendido. Certamente existe algo anormal na Ilha de Hélios, algo que foi o real motivo por que o presidente dos Estados Unidos exigisse um pedestal tão maior que a própria estátua, muito provavelmente pra esconder essa coisa e permitir que ela transformasse esse monumento histórico em seu próprio ninho. E sabe o que é pior? A Ilha de Hélios foi por muito tempo usada pra inspeção de imigrantes e ficou aberta por 60 anos até ser fechada em 1954, o que literalmente significa que o governo apenas aceitou a chegada desses milhares de homens e mulheres que apenas desejavam um novo começo pra que pudesse usá-los pra alimentar essa criatura, que apenas foi embora anos depois. Primeiro avistamento do Perseguidora Liberdade. Se você tem familiares que foram vistos pela última vez na Ilha de Hélios, entre os anos de 1949 a 1954, você deve ser intitulado com uma compensação, né? Em Rushmore Revenge, ou Rushmore Vingança, nós estamos em 2003, onde em que um dos maiores ícones americanos foi vandalizado por um grupo desconhecido que pintou frases bastante interessantes por toda a escultura. Em 7 de agosto, o governo americano pode financiar um genocídio se tiver nomeado com um monumento nacional. Muitas execuções ocorrem em 2600 marcos americanos. O sangue da liberdade será vingar, a alma de Lincoln será liberta. Em 14 de agosto, eu vou introduzir a infecção na próxima semana, entre segunda-feira e domingo. Fica atento aos sintomas. Aqui nesse vídeo a gente tem um mapa das primeiras dicas da existência de um grupo chamado ADA, que eu vou explicar em um outro momento. Esse grupo vai ser o responsável por nos dar algumas dicas sobre o que realmente está acontecendo com os monumentos americanos. E aparentemente ele oferece um sentimento de perigo real no país, à medida que com uma simples mensagem pichada, o Serviço Nacional de Parques inteiro decidiu tomar uma iniciativa de emergência, principalmente para enviar patrulhas durante a noite para filmarem qualquer possível anomalia ocorrida durante os horários indicados, às 10 e 12 da noite até às 10 e 13. Na segunda-feira, o guarda responsável pela gravação consegue filmar o que parece ser alguma coisa caindo do céu, diretamente sobre o monte, o que causa um som bastante alto por causa do impacto. Não vi nada. Mano, minha visão deve estar ruim, que eu não vi nada. Eu vou bater alguma coisa piscando ali. Melhor, hein? Durante a terça-feira, entre a cabeça de dois presidentes, é possível ver uma luz piscando bem ao longe. Eu cheguei até a pensar na possibilidade de ser um código morse. Mas sendo um veterano de guerra com um decorado como eu, dá pra notar a total falta de padrão e pausa-chave entre cada brilho. Quarta-feira. Na quarta-feira, logo de cara, é possível se escutar um som estranho vindo do monumento. Além do fato do rosto do Abraham Lincoln aparentemente estar olhando diretamente para o guarda responsável pela gravação. Hell, 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 hell. Seguir disto, não viveu, hein? Você é louco, bicho. Na quinta e na sexta o guarda consegue filmar alguma coisa se movendo no topo do monte Alguma coisa com um formato que não parece nem um pouco humano Ou sequer bípede No sábado o guarda acabou se esquecendo de retirar a lente de proteção da câmera Fazendo com que ele não conseguisse gravar absolutamente nada Porém no domingo a gente consegue ter uma boa vista do que estava surgindo no monte no decorrer desses dias Bizarro né Mas relaxa porque eu provavelmente tenho uma boa explicação sobre o que aconteceu Na realidade a gente primeiro precisa dar uma olhada na última mensagem do vídeo Hoje em dia o monte chega a algo de bebê Eu acho que vem da coisa que os trabalhadores colocaram nas cabeças Sim eu vejo eles fazerem isso o tempo todo Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Mas esse som com essa voz estourada Cheada do cacete Deu um arrepio aqui que eu vou te falar disso Ok isso acabou de ficar ainda mais estranho eu sei Mas é bem simples entender algumas coisas que me levaram a pensar em algumas possibilidades A primeira delas é que tudo começou durante a construção das esculturas Onde os trabalhadores por algum motivo usaram esse pó desconhecido para plantar o que a gente vê surgir durante a última gravação Mas também existe a possibilidade dos trabalhadores citados pela fotógrafa serem na verdade os próprios membros da ADA disfarçados Que plantaram aqueles espinhos bizarros usando pó desconhecido com o objetivo de destruir o monumento que parecia ter vida própria Como a gente vê em alguns trechos específicos das gravações Em Alcatraz Ataque ou Ataque de Alcatraz Nós temos o que parece ser a documentação de um evento militar muito importante chamado como terapia envolvendo a prisão de Alcatraz Sabe do que eu estou falando né aquela prisão gigantesca que fica em uma ilha e tal Muito popular por sinal Enfim de início nós temos uma boa olhada pelo que parece ser a planta baixa oficial da ilha inteira Que possui um formato bem normal mas até que bem interessante Mas vamos seguir em frente que logo logo eu volto nesse assunto Na planta nós podemos observar as fortificações, os túneis, o jardim e a prisão principal Porém logo a gente começa a ser apresentado algumas estruturas um tanto que peculiares como as com esses símbolos esquisitos E na verdade a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes desde o início da apresentação Ô caraca, ué? Do nada mano Why? Tá vendo aquela coisinha estranha bem do lado da torre de água? Aquilo ali é bem familiar né? Então se tu prestou atenção na aula de ciências e biologia na tua escola ao menos uma vez Tu deve saber que essa estruturinha é uma mitocôndria Que resumidamente é o órgão responsável pela respiração das células E por falar em célula, depois dessa apresentaçãozinha A documentação passa a se focar em um evento chamado Alcatrozes Onde a gente vê aquela estrutura presente na prisão principal Que possui o formato exato de um núcleo se dividindo em dois O que é isso mano? Ué? Após isso nós vemos os registros e simulações do movimento realizado na ilha no decorrer dos anos Se movendo diretamente para a região da costa dos Estados Unidos Onde aos poucos o continente é inteiramente consumido E enquanto a ilha vai se tornando cada vez maior Bom, eu acho que esse ponto ficou bem claro que a ilha inteira não só também tá viva Como possui uma estrutura e comportamento idêntico ao de uma célula eucarionte E é justamente por isso que o evento do governo se trata de uma sessão de radioterapia Já que é um tipo de tratamento medicinal que tem como objetivo destruir o crescimento das células de um tumor Então meus amigos, a gente não tá vendo apenas uma ilha célula se mover de um lado pro outro Mas sim um tumor de 90 km que ao invés de morrer com a radiação Acabou ser dividido em várias outras cópias Din Democracy ou Democracia Din é um vídeo bem diferente À medida que não tem nada de assustador aqui Porém de alguma forma todo esse mini documentário de 8 minutos Algo que merece ser experimentado Porque é muito interessante por si só Mas vamos nos focar nas dicas que podemos perceber daqui para a frente De acordo com um documentário durante um programa da emissora ABC um âncora chamado Peter Jennings anunciou para os telespectadores que na semana seguinte iria acontecer uma transmissão especial de significância nacional. Porém, essa antecipação inesperada fez com que todos os 60 milhões de americanos ficassem atentos à emissora no dia em que iria acontecer a transmissão. E com isso, várias teorias começaram a surgir entre a população, um inacreditável que seria o anúncio da existência de alienígenas, e outros que seria o anúncio de uma guerra nuclear mundial. Porém, infelizmente ou felizmente, todas essas teorias estavam erradas, já que após o fim do programa da tarde e seguido por uma tela preta, se iniciou uma contagem de 10 segundos para o início da transmissão, seguida pelo título Democracia Jennings. Todos estavam nervosos e alguns já lamentavam com antecedência a possível má notícia. Alguns chegavam até a gritar na rua que Democracia Jennings seria o código para o início de um holocausto nuclear. Porém, a maioria estava atenta à televisão no momento em que a contagem chegou a zero. É, toda essa ansiedade e desespero pra quê? Pra uma simples propaganda política do candidato à presidência, James Dean. Porém, o mais estranho de tudo é que ao invés da população ficar revoltada e destruir completamente a candidatura dele, centenas de milhares de vizinhanças começaram a celebrar alegremente sem parar durante a noite inteira. O documentário chega a dizer que apesar de todos os candidatos daquele ano defenderem o fim da guerra do Vietnã, ninguém conseguiu transmitir tanta raiva e clareza em apenas 15 segundos de transmissão. E não é só isso. O povo gostou tanto da propaganda que no dia seguinte a emissora ABC cancelou o programa da tarde apenas pra transmitir um loop de 30 minutos daquela mesma transmissão. E eu nem preciso dizer que quando as eleições começaram, James Dean foi eleito presidente dos Estados Unidos com uma margem enorme com relação aos outros candidatos. Mas ok, essa história é bem interessante e esquisita, mas qual o motivo principal disso tudo? Então, antes de eu dizer logo de cara, vamos analisar com cuidado algumas informações principais presentes nesse documentário. O primeiro deles é que o James Dean existiu de verdade. E foi um ator extremamente famoso nos Estados Unidos durante os anos 50. Tão famoso que ele até ganhou um Oscar como melhor ator, mesmo após sua morte em 1955. Sim, no nosso universo, James Dean morreu em 55, aos 24 anos, durante uma corrida de carros. Algo que ele adorava fazer. E aqui, meus amigos, é a primeira vez que temos a prova de que o universo dessa série, assim como o de Local 58, se trata de um universo paralelo. Tão paralelo que muitos eventos históricos são completamente diferentes ao nosso. Como a própria candidatura do James Dean. Esse documentário se trata das eleições de 1968, onde nesse universo, o Dean estava vivo e tinha por volta dos seus 37 anos. E por conta da sua popularidade como ator e por ser um queridinho da América, ele não precisava de nada mais do que apenas algumas palavras no contexto certo para se tornar o presidente. Mas é óbvio que as coisas não seriam tão fáceis assim, já que com o vasto crescimento da popularidade dele, nasce também o grupo anti-Din, que mais tarde se tornaria a ADA, que é o grupo responsável pelas denúncias que nós vamos ver no decorrer da série. Como eu já disse antes, Democracia Dean é um episódio incrível, pelo quanto ele é bom em nos falar em detalhes, que o que nós estamos vendo se trata de um universo extremamente parecido com o nosso, mas também extremamente diferente. O vídeo em seguida se chama Lincoln Looker, ou Lincoln Observador, e a partir desse momento se torna um pouco incerto sobre quem exatamente está produzindo esses documentários. Mas de todo modo, esse se trata de um tipo de tradição americana extremamente absurda, onde o presidente eleito escolhe uma pessoa que ele menos gosta, ou tem algum atrito, para assim ser criado a um álibi, para que ela possa se sequestrada sem levantar suspeita, para poder se tornar um Lincoln Looker. Um Lincoln Looker se trata resumidamente de uma pessoa que é presa atrás de uma pintura, ou dentro de uma estátua, podendo ver o lado de fora apenas por dois buracos feitos nos olhos, por onde ela é alimentada com uma espécie de sopa, durante todo o mandato do presidente atual, que durou por volta de 5 a 4 anos. Após isso ela é solta. Isso se ela sobreviver. Eu digo isso porque logo após a explicação de um ex-conselheiro sênior, a gente tem uma gravação de uma ligação bastante esquisita. Eu estava no topo das escadas, lendo os avisos e falando com os visitantes, quando eu escutei um baixo som de algo sendo arranhado. Eu não liguei muito para isso de início, mas quando eu cheguei perto da cadeira, eu percebi que o barulho estava saindo de dentro do mármore. Então eu fui até um guarda, e perguntei se existia a possibilidade de ele fazer alguma coisa com o animal, que poderia estar preso ali. Ela disse para eu não me preocupar, já que eles iriam resolver isso assim que houvesse menos visitantes no local. Alguns minutos se passaram, e o barulho se tornou ainda mais alto. Eu voltei para o jardim, e perguntei para ela que tipo de animais costumavam ficar presos ali. E ela respondeu, animais selvagens. Bom, esse carinha que a gente escuta no telefone, chamado Howard Melrose, não ligou para contar para sua amiga apenas as coisas estranhas que ele ouviu. Na verdade, essa ligação vai muito adiante. Ele chega a dizer que em um certo momento, os barulhos de arranhados eram tão altos, que as crianças puxavam as suas mãos pedindo para ir embora. Porém, também havia uma garota cega, que por outro lado, chegou perto o suficiente de uma estátua para colocar sua orelha contra o mármore. E depois de ouvir o que estava lá dentro, começou a chorar. Assim que os pais tentavam tirar ela dali de perto, enquanto ela batia na estátua com sua bengala. O Howard, que já estava curioso com o barulho, e tudo de esquisito que estava rolando ali dentro, se juntou à garota em ajudar ela a bater na estátua. Nesse momento, os guardas da exposição começaram a ordenar as pessoas para que saíssem daquele andar. Em certo momento, o mármore finalmente se quebra, e o que acontece em seguida, a gente pode ver na gravação que ele fez. Nossa, bicho, que doideira, mano. É meio óbvio que o que a gente vê saindo do pescoço da estátua é tudo menos humano. Parece algo com aspecto avermelhado, extremamente parecido com um tentáculo ou algo do tipo. Porém, a chave disso tudo está na sopa que é usada por os Lincoln Lucas serem alimentados. Porque certamente deve ter algo nela que, ao ser ingerido com tanta frequência, acaba transformando um ser humano em algo que, bom, a gente vai entender melhor em breve. Porém, que substância é essa? Antes de eu explicar essa minha teoria um pouco maluca, é bom a gente voltar rapidinho para o Rushmore Revenge. Lembram que o aviso da ADA cita uma tal infecção? Então, a minha teoria é que essa infecção descrita como um pó pela fotógrafa seja a mesma substância colocada na sopa dos Lincoln Lucas, já que em um dos avisos da ADA diz que a alma de Lincoln será liberta. Como se o que aconteceu no Monte Rushmore tivesse sido uma retaliação à descoberta dessa tradição descrita pelo ex-conselheiro como nada novo. É apenas uma tradição. Agora aqui, em Washington Wormhole, ou Buraco de Minhoca de Washington, começa de verdade o ponto principal que eu queria chegar com esse vídeo. E logo logo tu vai entender o porquê eu pulei alguns dos outros vídeos para focar justamente nesse. Esse vídeo começa com o que parece ser um poema, chamado A Árvore Especial. Caraca, se seu intuito era deixar a gente nervoso e, e ao mesmo tempo, sei lá, desconfortável tu conseguiu, meu irmão. O que é que eu vou te contar, hein? Caraca. Esse vídeo é bem direto ao ponto, hein? Então é bem simples explicar o que ele quer nos dizer. Aqui nós temos a documentação de uma linha temporal relacionada a algo chamado como Árvore Especial, que teve sua primeira fotografia retirada em 1840. E com o passar do tempo é revelada ter sido completamente coberta com a construção do que é conhecido nos Estados Unidos como o Monumento a Washington, que teve sua construção iniciada em 1884 e terminada apenas em 1888. E aqui a pegadinha acontece, já que em 1910 o monumento se torna um ponto turístico principal da cidade. E entre esse ano e 1971, cerca de 20 pessoas acabaram desaparecendo completamente do local, ficando conhecidas como desaparecidos de Washington. Durante o ano de 1972, vaza ao público um vídeo chamado Operação Padrão de Washington, muito provavelmente como um dos documentos vazados durante a Walter Gate, que foi um escândalo político real americano que causou a renúncia do presidente Nixon por causa do seu envolvimento na tentativa de roubar documentos e gravações que comprovassem algum erro ou falho de outros candidatos à presidência daquele ano. Como nesse universo o Nixon sequer chega a se tornar presidente, é possível que esse escândalo aqui tenha algum tipo de envolvimento com a ADA na tentativa de encontrar provas que confirmassem o envolvimento do governo em todas as coisas esquisitas que a gente tem visto. O vídeo em si é bastante esquisito, mas basicamente se trata de uma demonstração de como funciona essa tal operação padrão, onde um visitante entra pela abertura do monumento e é erguido até o topo através de um elevador com a base removível. Em certo momento, uma onda sonora sai do solo e viaja até o topo em um ciclo constante que provavelmente acaba por matar o visitante, já que como diz a tradução literal do poema do começo do vídeo, a melodia da árvore especial consegue explodir os órgãos de um ser humano. A base do elevador então se abre e o corpo do visitante é jogado ao solo, muito provavelmente para servir como adubo para o desenvolvimento da árvore. Assim como a gente vê no Liberty Looker, onde os imigrantes levados para o pedestal da estátua eram usados para que ela se desenvolvesse e partisse. Porém, em 2000, o obelisco é vandalizado pela ADA com uma pichação dizendo a infecção está próxima, a música de Washington irá terminar. Muito provavelmente, fazendo referência ao que aconteceu no Monte Rushmore em 2003. E por falar nessa data, nesse ano aparentemente alguém das proximidades do obelisco começou a filmar algumas coisinhas bem estranhas acontecendo. que que a câmera sempre tem que ficar ruim nessas horas, né? Nunca grava o negócio... Nossa... Ok, ok. Tentáculo gigante, double choque em tudo e do nada, 19 desaparecidos de Washington surgem inconscientes na base do monumento como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, nada além de uma fucking viagem no tempo. E essa nem é a maior revelação desse episódio, pois aqui também é confirmado que o poema sobre as árvores especiais não estava sendo nem um pouco lírica ou sendo representada de forma artística e criativa. Essa árvore literalmente possui vida própria. E de acordo com a minha teoria, existem outras delas. Mas isso a gente vai entender melhor em breve. Nosso sétimo e último episódio desse vídeo aqui, chamado Rockefeller Tragedy, ou Tragédia de Rockefeller, nós assistimos a documentação de duas cartas escritas por pessoas diferentes, mas que se trata de um mesmo evento ocorrido durante um dos primeiros natais ocorridos na Rockefeller Center, onde todo ano os trabalhadores do local colocam uma árvore de natal bem no centro e decoram ela da melhor forma possível. A primeira carta que temos acesso é a primeira página do relato feito por John Davidson Rockefeller, o fundador do centro e também o primeiro bilionário da história. Ele diz que durante o primeiro inverno da construção do centro, os responsáveis pela construção ergueram uma pequena e humilde árvore de natal para aumentar a moral da equipe. E essa ação mexeu com ele de tal forma que o fez pensar na possibilidade de transformar essa ação em uma tradição constante para os outros natais que virão em seguida. E por causa disso, o Sr. Rockefeller decidiu viajar até a Babilônia para encontrar a próxima árvore que usaria para doação. A documentação também dá foco a outra carta, que foi escrita e desenhada por uma garota chamada Virginia. Segundo ela, o Sr. Rockefeller ficou mais de um mês na Babilônia, à procura de uma árvore ideal. Porém, todas que eram apresentadas para ele ou eram altas ou baixas demais. Foi quando ele pensou que iria voltar para a casa de mãos vazias, que repentinamente uma doce e estranha melodia tomou conta do ambiente. E é claro que a música estava vindo de uma árvore bastante especial. O Sr. Rockefeller não pensou nem duas vezes antes de pedir para os funcionários do local que começassem a derrubá-la. Vários leneadores passaram horas e horas golpeando aquele tronco estranho. Quando o dia amanheceu, não havia nem sequer as marcas dos machados no local. O Sr. Rockefeller, ansioso para ter sua árvore, logo ordenou que no dia seguinte fossem colocadas toneladas de dinamite sobre a base da árvore. Mas quando os explosivos estouraram, a árvore continuava de pé, sem nenhuma reação. Sendo assim, o Sr. Rockefeller logo convocou os melhores coveiros do local para que escavasse a árvore para fora da terra desde a raiz. Porém, os coveiros informaram que aquela façanha iria demorar cerca de três anos para ser concluída. E sendo assim, o Sr. Rockefeller poderia escolher as três melhores árvores daquele campo para os próximos três natais, até que a árvore especial pudesse ser levada. O documentário então retorna a se focar no relato do próprio Sr. Rockefeller, que foi escrito dois anos depois do dito incidente, e que, segundo ele, havia passado esse tempo inteiro em silêncio, se recusando a falar sobre o ocorrido, já que por mais que já tivesse visto os acidentes acontecerem por vezes o suficiente na sua vida, nada o havia preparado para viver o que aconteceu, já que por mais que os trabalhadores originais do centro tivessem iniciado essa tradição das árvores, foi justamente a sua árvore especial que causou uma perda trágica. Agora indo novamente para a cartinha escrita pela Virginia, ela diz que após os três anos se passarem, finalmente havia chegado o dia em que os trabalhadores do centro ergueram a árvore especial bem no centro de Manhattan. E ela logo chamou a atenção por ser extremamente diferente de todas as outras árvores, já que ela não possia cor, galhos ou folhas. Sendo assim, naquele ano, a própria Virginia havia economizado todo o dinheiro que podia para comprar um efeito de Natal e ser a primeira da cidade a fazer isso. Porém, quando o momento chegou, a árvore era muito alta e ela nem sequer conseguia chegar perto dos galhos mais altos. Sendo assim, a Virginia teve a ideia de chamar seus dez amigos para que pudessem subir um nos ombros dos outros e chegarem o mais alto possível. O plano aparentemente deu certo, visto que apesar de cada uma das crianças terem pisado nos lugares errados, Virginia rapidamente chegou até o topo da árvore. A torre de crianças balançava e parecia que iria cair a qualquer momento, mas logo ela conseguiu colocar sua pequena estrelinha na pontinha mais alta, como uma típica árvore de Natal. Porém, em certo momento, a árvore começou a fazer um som estranho e todos os galhos que haviam sido colocados como enfeites caíram, enquanto o topo da árvore especial descia até o solo, formando um arco perfeito. O som estranho ia ficando cada vez mais alto e junto com isso, raios elétricos começaram a sair de dentro do arco, produzindo um som de explosão muito potente. Os raios logo escaparam e rapidamente atingiram cada uma das crianças, cegando todos no local com uma luz branca intensa. Virginia chega a dizer que depois disso ela se viu sentada sobre o campo inteiro com várias e várias daquelas mesmas árvores estranhas, cantando uma para a outra como se estivessem conversando, enquanto a melodia se misturava com diversas vozes que repetiam As árvores não são árvores. Então, esse momento aqui junto do que a gente viu no vídeo anterior são de extrema importância para a gente entender o que essas árvores esquisitas são. E eu me arrisco a dizer que elas são o ponto principal de toda essa série. Na realidade, é muito provável que todos esses monumentos tenham sido criados com o único propósito de atrair pessoas para serem sacrificadas no local e estimular o crescimento dessas árvores para que o seu poder pudesse ser utilizado pelo governo. Desde a criatura dentro da estátua da liberdade, os espinhos do topo do monte Rushmore e os próprios Lincoln Lookers, que parecem ser humanos transformados pela substância retirada dessas árvores. Pelo que parece, essas árvores na realidade se tratam de organismos independentes que possuem o poder absurdo de usar o campo eletromagnético gerado por aquele arco para fazer indivíduos viajarem no tempo. E a prova disso está no desaparecido de Washington, que ficaram anos desaparecidos sem deixar sequer uma pista, mas misteriosamente acabaram reaparecendo após a árvore escondida dentro do monumento e fazer o mesmo arco que a gente vê na descrição da Virgínia. Viagem no tempo, era só o que faltava a gente ter que lidar aqui. Porém, lembra quando eu disse que os eventos dessa série aconteciam em uma dimensão paralela a nossa? Então, logo após as crianças acordarem no centro e serem levadas para o hospital, elas começam a perceber que a cidade inteira parece completamente diferente do que elas estavam acostumadas. Quando as enfermeiras faziam perguntas simples sobre a própria história dos Estados Unidos, respondiam com eventos muito diferentes das que elas esperavam. E o pior de tudo, os próprios pais das crianças percebiam que cada uma delas possui uma característica muito diferente dos seus filhos, entre aspas, originais. e algumas delas possuíam até nomes completamente diferentes. É durante as perguntas feitas pelo Sr. Rockefeller sobre ele mesmo que descobrimos que na realidade, esse Rockefeller que a gente está lendo o relato, não é o Rockefeller da nossa realidade. Porém, as crianças respondiam com as exatas informações que os próprios livros de histórias descrevem sobre ele, como o magnata da indústria do petróleo. Mas calma, o que isso significa exatamente? Significa que essas crianças vieram de uma linha temporal onde as informações históricas são parecidas com a nossa. Mas também significa que essas árvores especiais também estão por aí, cantando para algum lineador na nossa linha temporal. Cara, novamente não, eu estou realmente bem feliz de ter feito o vídeo dessa série. Para quem acompanhou todos esses dias lá na aba Comunidade do canal, já deve ter percebido o quanto eu hypei a galera para esse vídeo. E que infelizmente eu não consegui postar semana passada por, né, problemas aí. Eu também queria dar um aviso sobre o tão esperado vídeo de Walton Files que todo mundo fica pedindo sempre Cadê o Walton Files? Cadê o Walton Files? Então, eu já expliquei para algumas pessoas o que eu estava pensando em fazer, mas na realidade eu e o Carlos, que é o Sourac, já pensamos em fazer outra coisa com esse tempo. Então, a gente conversou bastante e a gente decidiu que o último vídeo de Walton Files na verdade vai ser um negócio muito especial. Não vou ser só o último vídeo, vai ser uma coisinha bem interessante. E vai ser lançado quando a gente finalmente atingir a marca dos 4 mil. É um númerozinho um pouco longe, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho confiança nisso. Então, é isso aí. Se tu quer ver o Walton Files mesmo e do jeito que a gente está planejando fazer, se inscreve aí, cara. Não perde a oportunidade, não. Então, recado dado. É só isso mesmo que eu tinha a dizer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de assistir os outros vídeos que a gente tem feito. E não esquece de compartilhar a gente também, né? A gente tem que crescer um pouquinho. Então, é aí. Valeu. Valeu mesmo por ter assistido até aqui. E até semana que vem. Sucesso aí, mano. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Pomba Atômico trazendo uma história muito bizarra que, sinceramente, eu entendi pouco. Por isso que vocês viram eu comentar bem pouco e olha quase nada, praticamente, do assunto porque eu realmente me esforcei para entender o que estava acontecendo aqui. Só fui entender que era uma história de uma coisa paralela à nossa realidade quase que no final, tá ligado? Peço desculpa em relação a isso, mas Negão aqui ele não é inteligente em tudo, tá ligado? Eu tenho que aprender muita coisa também. Isso daqui é uma das coisas que eu posso te falar que eu não vou saber debater ou falar sobre. Mas que é uma história bem medonha e macabra nos seus níveis certos é, tá ligado? A forma que esse rapaz aqui ele apresentou do Pomba Atômico, a forma que ele colocou aqui cada frase dita, cada texto, no caso falado, com aqueles efeitos e tal, tudo de ruído, só de falar aqui, só de lembrar eu já estou ficando arrepiado, tá ligado? Então é uma atmosfera boa que ele deixou nesse vídeo aqui, uma atmosfera até de terror, sei lá, mas que é uma parada muito esquisita é, cara. E assim, eu praticamente como eu falei e eu já falei várias vezes e repito, essas paradas de negócio de teoria conspiratória não é a minha praia, tá ligado? É esse negócio dessa árvore que ele falou, que embora ele tenha colocado aqui em forma de uma coisa que é paralelo à nossa realidade, mas de repente vai que está por aí, não sei, vai que... Sei lá, o mundo é grande demais, de repente tem muitas coisas esquisitas mesmo no nosso mundo, tá ligado? Eu acho que as coisas mais esquisitas no nosso mundo mesmo estão no fundo do oceano, porque lá é onde o oceano humano nunca chegou, tá ligado? De ver todas as criaturas de marítimo, eu acho que aquilo dali sim que é um mistério da humanidade, tá ligado? Porque o oceano faz parte da humanidade também, obviamente, no sentido planetário que eu digo. Mas agora, em relação à natureza, eu sei que tem muita coisa também que eu não vi e sinceramente não sei se eu quero correr o risco, mas realmente é uma parada bem interessante de se falar. E mano, é sinistro, esse negócio de viagem do tempo mesmo, é o que eu não vou saber falar mesmo, que é um negócio muito complicado, mano, muito complicado. É isso gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, eu vou deixar esse link desse vídeo do Pombo Atômico na descrição do vídeo e eu espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, se quiserem mais vídeos desse canal, mesmo com essa pegada que talvez eu não vá entender perfeitamente, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente vai estar assistindo junto. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau!